Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a minha jornada do ouro até o mestre em apenas um dia na nova temporada 41 da ranqueada do Free Fire. Separei especialmente pra você as melhores jogadas. E de todos os 34 mestres que eu já peguei, eu arrisco dizer que esse foi o mais fácil, hein? Será? Bora ver. Então aproveite a jornada. Aqui quem tá falando com o gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?